Siga as minhas redes sociais. Oi gente bonita, 25 de agosto. Maticado mazoku. Comédia. Spoilers leves. Que ridículo, mano. Não, mano. Designos bonitos. Produção sem problemas. Provavelmente teve um errinho ou dois que eu não vi e eu só vi um, mas é tão bom poder dizer Ei, eles fizeram uns negócios legais. A comédia é honestamente um pouco infantil demais em várias partes pra mim, mas o ritmo em que eles fazem as piadas não te dá muito tempo pra parar e pensar nas piadas que não funcionaram. Então realmente funciona bem. Você vai acabar tendo momentos em que é mais personagem do que a piada te fazendo gostar do anime, mas mesmo assim eles querem ser uma comédia e funciona como uma comédia. A pitadinha que tem de slice of life não cria problemas. Eu acho que vale a pena apontar também é uma paródia que funciona como uma paródia. Não só é uma comédia que funciona como comédia, é uma história que funciona como história e em alguns pontos eles mostram o ridículo daquele tipo de história específico. No caso é um Mahou Shoujo. Mas deixa as pedras rolar. Não tem realmente muito a se dizer, é só bom. Claramente colocaram esforço em tudo então as piadas que se perderam na tradução e as piadas que não funcionaram pra mim não parecem ser horríveis. Eu tô tão mal acostumado que eu comecei a achar que isso era pra crianças porque as primeiras foram mais infantis. Mas não, tem algumas piadas que me fizeram rir de verdade. Algumas são só aquele ridículo padrão como vamos usar a coisa super importante pra parar a porta. Outras são questões realmente inteligentes. se você tem essa história de o clã das trevas foi banido a personagem do clã das trevas tem que ter consequências. E sendo uma comédia, ela tem azar atrás de azar atrás de azar. Mas ela não só não ser uma ameaça pra amarrar o shoujo da cidade ela literalmente ser uma pobre coitada baixa demais e recebe comida porque parece estar com fome e está realmente me foi engraçado. Então é, se você está interessado nesse tipo de comédia, veja. Mas é isso, o que você achou desse episódio deixa nos comentários e eu te vejo na próxima. Tchau! E se você gostou, curta, compartilhe com seus amigos, se inscreva e não esqueça do sininho. Sim, eu vou usar a minha gata já que ela faz questão de ficar no meu colo. Honestamente, a comédia é um pouco adolescente para mim, mas... se ajeita. Se vai ficar aí, você tem que se ajeitar. Você está aparecendo, Chaves.